Oi, voltamos com o programa Motivação e Inovação. No segundo bloco, vamos falar sobre emagrecer com qualidade de vida. Será que isso é possível? Para falar sobre esse assunto, eu convidei Juliane Souza. Tudo bem, Juliane? Tudo. Seja bem-vinda ao programa. Obrigada. Então, é possível emagrecer com qualidade de vida? O que você acha, Juliane? É. E é muito fácil. É muito fácil mesmo. As pessoas têm muita dificuldade de entender a qualidade dos alimentos, achando que comer pouco vai emagrecer. Isso. Deixando de comer. Deixando de comer, exato. E elas não fazem uma reeducação. Então, a palavra dieta para elas, às vezes, é meio um choque. E a dieta não é bem uma dieta, é uma reeducação alimentar. Onde você vai conseguir emagrecer e conseguir levar para o resto da vida, tendo uma vida saudável. Conta um pouquinho como é que foi a tua história. Tá. Quanto tu pesava. Sim. E como é que tu chegou agora, nesse momento? Bem assim. Uns anos atrás, eu já cheguei quase aos meus 80 quilos. 80? Né? E foi tudo por uma ansiedade, né? O falecimento do meu pai. Então, tudo acabava meio que atacando na comida, né? Então, eu sempre gostei. Eu tomava dois litros de Coca-Cola por dia, muita bolacha, atacava muita massa, pizza. Então, a mudança mesmo veio... Eu sempre tive vontade de ter um corpo sarado, definido. Só que isso tudo... Ficava muito longe. Ficava muito longe, né? Então, porque a nossa... Acho que todo mundo tem uma vontade, mas a força de vontade mesmo, acho que tá na nossa cabeça. Né? Tentar entender que a comida... Eu sou o que eu como. Exatamente. Eu me transformo no teu como. Exato, é. Que o que tu vai comer vai te fazer mal, né? Então, eu consegui entender que a comida é um vício, né? Então, eu dou o exemplo assim. Se tu estás com fome, tu não precisa comer um brigadeiro. Tu pode comer algo mais saudável. Sim. Até porque quem passa fome, morre de fome, não pensa no brigadeiro. Verdade. Pensando em qualquer comida que seja. Então, se tu estás com fome, tu pode comer uma coisa saudável. Tu não necessariamente precisa comer um brigadeiro. Como é que aconteceu essa mudança do início lá? Como é que tu pensou? Ah, não. A partir de hoje eu vou... É isso? Foi assim? Não. Foi. Foi aos poucos. Foi aos poucos. Faz ano retrasado que eu já comecei a mudar a alimentação. Então, eu troquei... Ah, faz um ano, então? É, faz um ano. Eu sempre fui uma... Eu sou ex-atleta. Então, eu tinha os meus cuidados, porém também dava meus tropeços, né? Então, acabava, como a gente chama, o pé na jaca mesmo, né? Então, comia muita besteira. Daí eu vim engordando, parei de nadar, que na época eu nadava. Então, eu fui engordando isso, né? E daí só me caiu a ficha no dia que eu tinha um casamento e eu procurava uma roupa. Uma roupa e não conseguia. E nada me caía bem. Muita gente deve passar por isso. Exatamente, exatamente. Nada me caía bem. Então, assim, passou uns bons anos, né? Eu já estou prestes a fazer quase 32 anos, então, logo vem maternidade. Não digo esse ano, né? Mas, daqui a pouco. Então, eu comecei a cair a ficha que eu preciso cuidar, precisava cuidar do meu corpo, da minha alimentação. Então, principalmente, mudou a minha cabeça. Não era muito a minha vontade de mudar o meu corpo. Mas, quando você sentia lá, você falou que tomava dois litros de refrigerante, né? Sim. Por dia. Por dia. Quando você sentia vontade, ah, refrigerante também falta, eu estou dizendo falta. O que você fazia? Você me substituiu pelo quê? Não. Na época? É, na época que você mudou. Por suco. Por suco. Por suco. Na hora, você substituiu. Exatamente. Eu tomava um suco, eu gosto muito de tomar. A lasanha lá, eu vou comer uma lasanha. Aí, em vez de a lasanha, eu escolhia o quê? Sabe o que eu penso nessas horas, quando me ataca aquela vontade? Pizza, sei lá. É, eu penso assim, nossa, eu já estou tão próximo do que eu quero chegar, que eu não vou dar um passo para trás, né? Eu passo a semana toda na academia, então é muito empenho. Então, assim, diariamente eu escuto todo mundo falar assim, ai, Ju, mas só hoje. Só que isso eu escuto todos os tantos dias, de segunda a segunda. Então, se eu for pela cabeça das pessoas, não só hoje, eu vou comer de segunda a segunda. É mais ou menos assim, Ju. Quando a gente se vicia em refrigerante, massas e a gente vai engordando, é um vício. É um vício. Tu acostumas o teu cérebro a fazer aquilo. Exato. Quando tu acostumas a ter qualidade de vida, ir na academia, fazer atividade física, comer com qualidade, tu também está viciando o teu cérebro. Tu acaba viciando. Exato. E voltar àquele vício antigo, não quer mais. Exatamente. Realmente é o vício, como tu falou. É o vício, exatamente. É o vício bom, na verdade, né? Exato, é. O que tu tem hoje, né? Exato. Bacana, bacana isso. Muito bom. E tá, e tu faz atividade física hoje? Faço. É, academia de segunda a sábado, né? Segunda a sábado. Segunda a sábado. E tanto é que... Todos os dias? Todos os dias. Ah, não pula nenhum pra descansar? Não, pulo todos os dias. Às vezes, dependendo do mês, do meu treino, às vezes eu preciso de um descanso de descanso pra não fadigar a musculatura, né? Mas esse mês, por exemplo, eu não tenho descanso. Então, meu descanso é no domingo, né? Porém, se eu tenho alguma coisa muito importante, como hoje, que eu não fui de manhã, que eu tava meio corrido... Você já deve ter ficado agoniada, né? Já, já fiquei um pouco agoniada. É, porque quando a gente falta academia, tá acostumado com academia, quando falta... Eu tô devendo alguma coisa, mais ou menos isso, né? É que as pessoas acham, assim, que é... Ai, é sacrificante. E, na verdade, não. Quando tu faz alguma coisa que tu gosta, o teu cérebro, ele libera as endorfinas, né? Que é a glândula do prazer. Então, pra mim, ir lá, ficar treinando a musculação, pra mim, não é nenhum desgaste. Hoje é tranquilo. É bem tranquilo. E a família, ela contribui, as pessoas que estão em casa assistindo, lá, ah, eu quero chegar nesse ponto que a Ju está hoje. A família contribui, né, Ju? Contribui, contribui. Com a comida que faz também. Sim, com a comida que faz. Não ficar... Conversando. Não ficar, tipo, né, tu tá com o brigadeiro na mão, ai, come, come, come. Isso irrita muito, né? No começo, eu escutei muita palhaçada, mesmo da família, até, né? É porque o pior é ir em festa, né? Isso. Tu vai em aniversário, vai em festa, tu vai deixar de comer, tomar refrigerante, que é sempre isso que tem. E aí? Já aconteceu o dia em festa, não ter água pra eu beber? Mesmo? Já aconteceu, só tinha refrigerante, né? Então, muitas vezes eu levo água, às vezes eu levo meu suco. É um pouco empenhoso, mas acaba virando a tua rotina, na verdade. É, e aquele efeito sanfona é bem perigoso, né, Ju? É bem perigoso. Porque as pessoas tomam hoje em dia remédio pra emagrecer, aí acabou o remédio, volta a rotina antiga, né? Exato. Porque era bom antes, né? Exato. E querem fazer aquela dieta... Milagrosa. Milagrosa, né? Acaba... É dieta da sopa, é dieta da lua, é dieta não sei o quê. E esquece que reeducando a alimentação, tu consegue emagrecer, né? E como eu tava falando lá na outra pergunta que tu fez, que ano retrasado que eu vim reeducando a minha alimentação. Então, em um ano, eu emagreci 10 quilos. Tem gente que quer desemagrecer 10 quilos em 2, 3 meses. É isso, esse é um grande erro. Exato. E eu fui aos poucos, né? Troquei o macarrão normal pelo macarrão integral, o arroz, o pão, né? Então, fui mudando. É o menos é mais. É mais, exatamente. O menos é mais. Essa é uma frase que eu escutei e é verdade. Quando tu vê uma foto tua antes, de um ano, dois anos atrás, e vê hoje, te assusta? Me assusto. Eu paro e penso assim, nossa, não quero voltar o corpo que eu tinha. É isso que é legal, tu faz essa comparação e realmente, tu, ah, não, eu não quero mais voltar a esse... E é isso que me motiva mais, cada vez mais, né? E hoje, eu ainda não tô com o corpo que eu gostaria de estar, né? Mas eu ainda tô num processo, eu só tô, eu voltei pra academia nessa alimentação mesmo, faz somente 10 meses que eu mudei minha alimentação bem certinho. Equilibrada. Então, eu ainda não tô do jeito que eu quero, mas o resultado não vai ser hoje nem amanhã. Então, eu sei que é uma longa caminhada. É uma coisa que as pessoas devem pensar é assim, perder peso não é pensar em, ah, eu preciso perder peso pra ter um corpo bonito. Sim. Ter um corpo bonito é uma consequência. Exato. Porque o perder peso é qualidade de vida. Exato. Vai ter saúde perdendo peso, né? Exatamente, mais ou menos isso. Pra dar um exemplo, por exemplo, quando eu emagreci os 10 quilos, eu não tava fazendo exercício. Então, eu emagreci, fiquei mole, né? Sim, normal. Exatamente. E, por exemplo, eu tava com 57 quilos quando eu emagreci. E daí, eu fui fazer o meu exame, né? Pra ver quanto que eu tava de gordura e eu tava com 21,5%. E daí, eu comecei a treinar, a fazer musculação, né? A alimentação mudou um pouquinho mais pra quem treina, alimentação um pouquinho mais diferente, né? Muita batata doce, bastante proteína. E seis meses depois, eu estava com 64 quilos e 12% de gordura. Alto verde. Então, ou seja, o que tá na balança, muitas vezes a pessoa pensa que, ah, a balança que é o importante e não é, né? Verdade. O que que tu acha dos shakes? Porque, né? Virou moda tomar shake, substituir o almoço por um shake, o jantar por um shake, o café da manhã. Tu acha legal? Tu chegou a recorrer pro shake? Não. Assim, eu acho totalmente contra tu trocar uma alimentação por um shake, né? Porque tu pode emagrecer de uma forma saudável, comendo um arroz integral, uma salada, né? Entender o que que é uma proteína vegetal, o que que é uma proteína animal, um carboidrato complexo. Então, dá pra gente fazer uma alimentação boa sem precisar tomar um shake, né? Então, nas principais refeições, eu acho que não é legal, tá tocando. Não é legal, tu acha que não é legal. Talvez tomar um shake de manhã, ou antes da janta, né? Antes de dormir, talvez. Mas o almoço, tu acha que não deve? Mas o almoço não. Tá, e a Ju vai no restaurante lá, bufê, aquilo, tem várias opções de saladas, várias carnes. Como é que é o prato da Ju? É isso, como eu tinha te falado, né? Tem a salada, né? Um arroz integral, eu ponho um pouco de feijão também, que é a proteína vegetal, né? A proteína animal, que é a carne. Normalmente, eu sempre pego uma carne branca, né? E é isso, né? Porque daí ali tem a proteína vegetal, a proteína animal e uma salada, né? Tu bebe algum líquido? Uma água. Água? É, uma água. Eu tento evitar um pouquinho do suco natural. Eu tomo, mas eu evito um pouquinho porque as pessoas não entendem muito. É natural, faz bem, faz. Só que ele tem a frutose, que é açúcar. Isso, verdade. Então, por exemplo, quem é diabético, não pode tomar um suco natural porque a glicose vai lá em cima. Engraçado que esse pensamento, essa preocupação, que tu, ah, o que tem açúcar, o que não tem açúcar, tu não tinha antes, né? Não, imagina. Incrível, a gente muda o pensamento, né, Ju? Não, muda completamente. Muda o pensamento, muda o pensamento, muito legal. Eu vi que tu faz curso de maquiagem, essas coisas. Isso, isso. Quero fazer uma propaganda do teu curso, quero te passar o contato, eu acho interessante. Eu faço, né, eu sou, eu tenho um estúdio, né, de maquiagens, onde eu dou cursos e também faço a maquiagem pra quem quer ir pra festas, né? Também trabalho com produção de moda porque eu sou formada em moda. O meu estúdio tá na Trindade, né? O telefone é 88014958, DDD48. E pra quem quiser aprender a se maquiar, a gente tem esse estúdio também, né? Então, pra quem trabalha com a beleza, eu acabei engrenando nessa parte do saúde. O usando, né, o que tu conseguiu. Exato, é. É legal o teu objetivo, muito bacana. Ju, quero agradecer, parabéns, né? Obrigada. Muito legal isso, eu acho que agora não tem mais volta mesmo, agora tu viciou. Agora não. Viciou e pronto, é um vício, na verdade, bom, né? Exato, é. Quero agradecer a tua presença. Obrigada. Obrigado, valeu. O programa Motivação e Inovação vai ficando por aqui. Quem quiser assistir outros vídeos de outros programas, do programa Motivação e Inovação, é só acessar o site www.mariopalestras.com.br. Até a próxima. Se você está pensando em fazer uma festa ou evento, ou casamento, aniversário, ou até mesmo um encontro de sua empresa, não pode deixar de conhecer o novo espaço para festas de Florianópolis. Temos capacidade para 200 pessoas e contamos com estacionamento próprio. Oferecemos um cardápio e serviço de garçons. Agende uma visita e faça de sua festa algo inesquecível. O endereço é esse que está na tela.